Bom dia a todos, vamos hoje, a consultoria de segmentos vai estar dando o conceito da RAIS 2019, ano base 2018, é o evento Responde, esse evento está sendo gravado, daqui uns 10, 15 dias ele já vai estar disponível na nossa home, para eventuais consultas. Bom, meu nome é Milena Greg, eu ingressei na companhia em janeiro de 2019, como consultora tributária de segmentos, aqui na equipe de São Paulo, na Matriz, eu possuo experiência na parte trabalhista, sou graduada em administração de empresa e sou pós-graduada em gestão de recursos humanos. Hoje eu vou estar apresentando para vocês, falando um pouquinho sobre a parte de conceito, sobre a RAIS, depois a linha de produto entra da TOTS para falar um pouco sobre a entrega dentro do produto e depois a gente abre para as dúvidas. Bom, o que é o conceito da RAIS? A RAIS nada mais é do que uma relação anual de informações sociais, que ela veio para fazer a consolidação das informações do ano anterior e através dela as entidades governamentais conseguem registrar estatísticas e realizar os pagamentos dos abonos salariais com as informações que são através dos vínculos formais que as empresas têm. Qual o objetivo dela? Para que ela veio? Ela veio para suprir as necessidades de controle de atividades trabalhistas no país, através dos abastecimentos de dados, consegue fazer as estatísticas de trabalhadores desempregados e empregados. E essa informação é disponibilizada para o mercado de trabalho, para as entidades governamentais. O que mudou com a entrada do E-Social? Eu acho que muita gente ficou esperando para ver o que ia mudar esse ano com a entrada do E-Social, mas esse ano não vai mudar nada, porque a nossa entrega é referente ao ano base de 2018, e a gente ainda tem algumas empresas que estão subindo cargas. Começam a subir em janeiro, vão começar a enviar folha em julho. Então, esse ano a gente ainda não tem nenhuma mudança. Provavelmente, isso vai estar acontecendo nos próximos anos. A gente acredita que em 2021 já vamos estar entregando através do E-Social, porque a gente já vai estar com todas as empresas já fazendo suas obrigações dentro dele. Dados coletados pela RAIS. O que a RAIS coleta? Através dos dados coletados, o governo consegue identificar melhor sobre a legislação nacional do trabalho, controle de registro de FGTS, como está a arrecadação, a concessão de benefícios previdenciários, quem está afastado ou não, estudos técnicos para fazer estatística, como eu já mencionei, e identificar os trabalhadores que têm direito ao PIS, ao abono do PIS. Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é o site da RAIS. Nesse site, ele é o site oficial, onde contém todas as informações necessárias, como o manual, os downloads, prazo de entrega, o recibo de entrega, que depois de entrega fica disponível nesse site. O site é rais.gov.br. Nele, a gente consegue entrar para baixar o download. E a legislação da RAIS, o que ela fala? A RAIS foi instituída em dezembro de 1975, através do decreto 76.900. Todo ano sai uma portaria nova, e nessa portaria nova, sempre fala das obrigatoriedades, a data de início que a gente tem que começar a fazer entrega, a data fim. Esse ano, a portaria é a número 39, de 14 de 2 de 2019, onde fala quais são os nossos prazos de entrega. Quem deve declarar a RAIS? Quem deve declarar é todas as empresas com CNPJ, com ou sem empregados, o estabelecimento que manteve suas atividades, mas que pode ter paralisado durante o ano, tem que fazer a entrega da RAIS negativa. Aí, sobre a RAIS negativa, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas todas as empresas que têm trabalhadores definidos por CLT, cartórios, empregados urbanos, pessoas físicas, têm que entregar a RAIS. E o que deve ser relacionado na RAIS? Os empregados contratados por pessoa jurídica, sobre o regime de CLT, menor aprendiz, trabalhadores temporários, por contrato determinado, contrato indeterminado, contrato intermitente, todos esses devem ser levados para a RAIS as informações. Quem não deve ser relacionado na RAIS? Não deve ser relacionado, os diretores têm vínculos empregatícios, autônomos, trabalhadores com cargos efetivos, como governante, deputado, prefeito, e nem estagiários, devem ser mencionados na RAIS, e nem empregados domésticos. Como que a gente vai informar? Toda essa informação, o produto vai gerar um arquivo, TXT, onde no site da RAIS, a gente vai fazer o download do programa GDRAIS 2018. Então, dentro desse programa, a gente vai subir o TXT do produto, e através desse programa, que a gente vai fazer a entrega. Qual é a finalidade desse programa? Esse programa, ele ajuda, ele auxilia na entrega das informações, através do produto. Foi como eu falei, a gente vai subir o arquivinho, onde vai conter todas as informações do ano, nesse caso, o ano de 2018. E nesse programa GDRAIS, ele é possível efetuar a validação do arquivo, verificar se tem alguma divergência, alguma falta de informação, que é necessário a entrega. E nesse programa, ele gera alguns erros e inconsistências, e que ajuda a gente, dois relatórios que ele solta, que são um relatório de aviso e um relatório de erros. Então, esses relatórios ajudam na conferência, para ver se as informações estão corretas. E aí, eu coloco aqui para vocês os dois relatórios. O relatório de aviso, ele já deixa bem claro que é só um relatório de aviso, que não impede o envio, mas é muito interessante ver se as informações estão corretas. Igual, tem um exemplo aqui, que não identificou no mês a remuneração, que ela está zerada. É bom verificar mesmo se o funcionário não teve nenhuma remuneração naquele mês. E se não tiver mesmo, não impede do envio, pode ser enviado. É diferente de um relatório de erros. O relatório de erro, ele te aponta o erro, e você não consegue enviar a RAIS. Você tem que verificar mesmo, se a informação está correta. Igual, um exemplo que eu coloquei aqui, é a razão social do estabelecimento, contém palavras, tipo matriz ou filial, algum caractere, ou o PIS do funcionário está errado, ou se o nome do representante possui caracteres. Então, isso é um relatório de erros. Aí tem que ser verificado, tem que ser validado de novo para envio. Ele não consegue ser enviado. Como que a gente faz essa entrega? A entrega tem que ser feita via internet, não tem outra forma de se fazer, e através do programa GD-RAIS, que deve ser abaixado pelo site. RAIS negativa, como eu tinha mencionado. Então, as empresas que encerraram, não teve nenhum movimento no ano de 2018, ou não teve funcionários registrados, precisa fazer a declaração de RAIS negativa. é no site da RAIS.gov.br, onde eu coloquei aqui para vocês, vocês entram e vai na declarar a RAIS negativa, declaração de RAIS negativa. A RAIS negativa, ela não gera, o produto não gera nenhum TXT, você tem que entrar diretamente no site, e preencher todas as informações necessárias que o site solicita. Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Então, todas as empresas que não teve nenhum funcionário, ou encerrou as atividades no ano de 2018, tem que fazer a RAIS negativa. RAIS negativa. Certificado digital, que não é novo mais para ninguém, mas vale reforçar que todas as empresas que tiverem mais de 10 vínculos empregatícios, devem utilizar o certificado digital para a transmissão da declaração. Recibo de entrega. Após a validação, após a entrega, fica disponível para impressão, depois de 5 dias no site da RAIS, para impressão. Esse documento deve ser guardado, é um documento trabalhista e previdenciário. Ele serve para comprovação da empresa. Então, nele consta o CREA, que é um controle de recepção e expedição do arquivo. Então, nele, a empresa vai ter o documento oficial que foi entregue à RAIS com as informações, porque às vezes pode ter alguma divergência, se o funcionário não consegue receber o abono do piso. Então, a empresa tem que guardar esse recibo. O prazo de entrega, que é muito importante. A gente já deu início na entrega, iniciou dia 18 de 2 de 2019, e o término é dia 5 de 4 de 2019. Após essa data, continua a obrigatoriedade, só que vai estar sujeito a penalidades. E quais são essas penalidades? A falta da entrega não entrega gera uma multa de R$ 426,64, mais R$ 106,40 por bimestre de atraso. E também tem o alto de infração, que é referente à quantidade de funcionários que a empresa tem. Lembrando, a RAIS não pode ser ratificada, caso isso acontecer também, depois do dia 5, também ocorre multa. E a RAIS é diferente da DIRF, onde a gente faz a entrega dela pela CNPJ centralizador. A RAIS não. A RAIS a gente tem que entregar ela por cada CNPJ. Então, se a empresa tiver matriz e várias filiais, a gente tem que entregar por CNPJ. Caso a empresa sofrer alguma penalidade, essa multa tem que ser recolhida via DARF e tem que usar o site da Receita Federal via Sicalc. As informações transmitidas. O que a gente transmite na RAIS? Os dados da empresa, razão social, CNPJ, se a empresa tiver CEI, ou CPF, endereço, nome do responsável. Já a outra parte, ela fala sobre os empregadores. Então, ela fala o nome, número de PIS, nacionalidade, remuneração mensal, se tem alguma deficiência, se aquele funcionário teve afastamento. E a gente tem algumas perguntas e respostas que são dúvidas constantes que a gente acaba tendo todo ano, porque a RAIS a gente não fazemos todo mês, a gente faz uma vez por ano. e às vezes surgem algumas dúvidas. Então, uma delas é transferência de funcionário para a empresa do mesmo grupo econômico. Como que a gente vai informar isso dentro da RAIS? Então, nada mais é um exemplo, o funcionário da empresa A, ele foi transferido para a empresa B no dia 2 do 3 de 2018. Então, a empresa A vai informar na RAIS o último dia, dia 1 do 3, e a empresa B vai colocar o funcionário com a data de início 2 do 3 também na RAIS. também dúvidas sobre afastamento, né? Na RAIS deve ser informado todos os afastamentos acima de 15 dias, né? E a gente também só declara na RAIS os 3 últimos afastamentos com o maior número de dias. E a pergunta é, e se a gente tem um funcionário que está afastado desde o ano anterior, desde 2017, quando foi em 2018, ele continua afastado. Como que a gente deve seguir com isso, né? A gente tem que informar, tá? Os funcionários afastados, iniciados no ano anterior, e data de início a ser declarada. Então, 1 de janeiro, a gente tem que declarar que aquele funcionário continua afastado. Desligamento, aviso prévio indenizado. Como que a gente tem que informar isso na RAIS? Na RAIS, a gente tem que colocar a mesma data de saída que consta na carteira de trabalho. Então, no aviso prévio indenizado, a gente tem que fazer a projeção do aviso, né? Então, se o funcionário saiu em dezembro, só que a gente projetou o aviso dele e está dando janeiro de 2019, na minha RAIS do ano base de 2018, o funcionário vai continuar ativo. Eu não vou informar o desligamento dele, eu só vou informar o desligamento dele na RAIS de 2019. Por quê? Porque o aviso dele projetado deu em 2019. Bom, aqui agora eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa documentação, né? A gente tem o TDN, que é um repositório da TOTUS, onde a gente coloca todas as nossas informações. Eu vou abrir para vocês aqui a página na internet para a gente ver. Bom, então aqui a página é www.totus.com, né? A página é o portal onde vocês entram, né? Aqui vocês vão no cantinho direito, já é cliente. Vocês podem acessar, eu acredito que vocês já acessam, estão com o costume de acessar o portal do cliente, né? E vocês podem também visitar o espaço fiscal. Ele tem esse nome espaço fiscal, mas ele tem bastante documento também de RH, tá? Hoje aqui a gente está apresentando as nossas quatro obrigações, né? Então, hoje a gente está falando da RAIS. Vamos entrar aqui na RAIS para me mostrar para vocês. Aqui é o nosso... Todo o material que eu falei com vocês hoje sobre as informações da RAIS, né? O que ela significa? Está aqui o decreto dela. Se a gente for aqui expandindo, tem o objetivo da RAIS, para que serve a RAIS, quem precisa declarar, a portaria vigente, o que deve estar relacionado na RAIS, tá? Como declarar, o prazo de entrega, multa por não entrega, o layout da RAIS. Se vocês apertarem aqui, já vai direcionar vocês para o site da RAIS, onde vocês podem fazer o download, tá? Aqui embaixo a gente tem nossas últimas atualizações. Tudo que a gente atualiza referente à RAIS vem para cá, para as últimas atualizações, tá? Do lado direito, a gente tem faça as suas inscrições para os próximos eventos. Então, se vocês clicarem, aqui já vai estar a agenda, né? A gente está em março. Estamos fazendo evento da RAIS e agora nos próximos dias a gente vai ter sobre NFCE, tá? Onde só vocês clicarem aqui do lado, já dá para fazer a inscrição. Vamos voltar aqui. A gente tem alguns avisos, nós temos o blog da TOTUS também, onde tem bastante conteúdo, tá? Que é bem interessante, às vezes, né? Vocês clientes não sabem que a gente tem todo esse material, mas é bem legal a oportunidade de vocês tiverem dar uma acessada aqui. E daqui uns 10 a 15 dias, esse nosso vídeo também vai estar disponível, tá? Para, caso tenha alguma dúvida, tudo quiser voltar para dar uma olhada, é só acessar a nossa página. Deixa eu voltar aqui. Então, né? Aqui é o portal do cliente que eu falei para vocês. A gente também tem o chatbot, que é onde vocês podem também acessar. Lá vocês podem digitar algum assunto específico que vocês querem, que já é direcionado também para toda aquela documentação que eu apresentei para vocês no TDN. Também é um acesso mais fácil também de vocês estarem, né? Consultando. Então, pode ser por aqui também. Bom, gente, a parte conceitual é isso, tá? Eu vou estar passando agora para a linha de produto, onde ela vai estar fazendo a apresentação da RAIS dentro do produto, tá? E depois a gente volta para as partes de dúvidas e questões. Então, bom dia a todos. Ok, meu nome é Carla. Eu trabalho na área do suporte. aqui da parte de recursos humanos do HCM. E hoje, então, nós vamos apresentar a RAIS em relação ao produto, né? Após a parte conceitual. Então, primeiramente, né? É necessário que todos os clientes estejam com o seu ambiente atualizado. Foram liberados, né? O pacote de atualização a partir da versão 12.1.21. Então, já está disponível através da console de cada cliente, tá? E também, como não houveram ali alterações na parte do dicionário de dados, esse pacote também foi disponibilizado através da nossa área de downloads, da nossa página de suporte, onde é possível, no caso, fazer o download para a atualização da sua base. Ok? Caso o cliente não consiga fazer essa atualização, ele pode ter erros lá em relação à validação do arquivo no validador GD-RAIS. Então, hoje, nós vamos falar, então, sobre a introdução da RAIS, o fluxo do processo no HCM, quais são os cadastros envolvidos, né? Os principais, geração das informações e a geração e validação do arquivo, né? Posteriormente, após a apresentação, a gente vai deixar aberto a questão de dúvidas, né? Então, através ali do nosso chat, os clientes podem estar disponibilizando as dúvidas que dêem os analistas e, na sequência, já estarão fazendo as respostas. Então, aqui, a gente já teve a parte conceitual, né? Porém, a gente vai dar só mais uma reforçada aqui nos quesitos, né? Do que é RAIS, o relacionamento das informações, né? Que são necessárias de um envio ao GD-RAIS para o Ministério do Trabalho. Então, ali, quem deve declarar, né? Que são empregadores CLT, inscritos no CNPJ, enfim, né? Cada empresa que tem, possui algum tipo de estabelecimento que possua dúvidas, ela pode consultar essas informações diretamente no site da RAIS. que não deve ser relacionado, né? Que são os tipos de funcionário-diretores sem vínculo, autônomos, eventuais, cargos eletivos, os estagiários, empregadores domésticos, cooperados e cooperativados. Em relação ao prazo de entrega, né? Que este ano, ele iniciou um pouco mais tarde do que o habitual, no dia 18 de fevereiro de 2019, e o prazo que vai se encerrar no dia 5 de abril de 2019. Então, aqui, além do site, né? Para fazer a consulta das informações, lá o site da RAIS, onde ele tem o manual da própria RAIS disponível, né? Todas as informações, perguntas e respostas. A gente tem a nossa central de atendimento, a nossa página da central de atendimento, onde tem toda a documentação em relação à RAIS no produto HCM, também o manual, a gente tem o manual de geração, que ele mostra o fluxo, cadastros necessários, né? E eu vou mostrar aqui para vocês hoje, para que vocês conheçam, a questão do chatbot. O chatbot é um autoatendimento da linha de produto, né? das linhas de produto TOTS, que estão disponíveis através de documentação no autoatendimento na nossa página do suporte. Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês conheçam. Então, aqui na tela do suporte técnico, né? Quando vocês realizam o acesso, aqui no lado direito, a gente tem um ícone posso ajudar, né? Que é o nosso autoatendimento. Os clientes podem clicar, né? Aí, ele vai abrir aqui as linhas de produto. Hoje, a gente está falando aqui sobre a linha de produto DataSul. Em seguida, ele vai abrir as opções, né? Aqui, nesse caso, a RAIS, DIRF, todas as nossas entregas e obrigações estão associadas aqui em legislação. Aí, aqui, ele já está disponível as informações da RAIS, né? Aí, você clicando, você pode aqui navegar através dos menus com as dúvidas referente às alterações no layout, como que o sistema realiza o cálculo das remunerações, o fluxo do processo, né? As informações do pacote e atualizações também. Então, estão todas disponíveis aqui através do nosso chatbot, que é o atendimento online. Aí, aqui, você seleciona as opções e ele vai te direcionar através do link para você fazer o acesso. Então, voltando aqui à apresentação. Então, agora, é basicamente o fluxo do processo, o que é necessário para poder fazer a geração, né? Então, basicamente, é necessário você fazer toda a parametrização da base, as informações cadastrais, ok? Na sequência, fazer a eliminação da RAIS anteriores. O produto, ele não gera anos anteriores, mas, porém, se em algum momento já foi gerado alguma informação da RAIS, é necessário ser feita uma limpeza, né? Através do programa FP5760. Na sequência, é possível já fazer a geração das informações que é o FP5700. A geração do arquivo magnético, que é no FP5740. E, na sequência, a validação lá no validador, dos GDRAIS e a transmissão das informações. Ok? Então, quais são os cadastros necessários para que não ocorram erros na validação? Então, é necessário, né? Fazer toda a parametrização. A gente tem disponível lá no cadastro de manutenção de estabelecimentos, no FP0560, na pasta RAISGIF. Então, a gente tem as informações básicas, né? de cadastro da empresa. Então, todas essas informações mencionadas aqui, elas devem estar preenchidas. Ok? Além dos dados, é necessário, aqui a gente tem um campo que é gera informações da RAIS. Então, para todos os estabelecimentos que estão necessários fazer o envio, eles devem estar marcados esse campo aqui. Na manutenção de estabelecimentos, também lá na pasta cálculo, é necessário ter informação se a empresa ela é optante pelo Simples Nacional ou não. Caso ela for, elas têm que estar marcadas, né? Porque essa informação é gerada no arquivo. Na pasta FGTS-NSS, é necessário, né? Que cada estabelecimento, ele possua o cadastro da atividade econômica, que é o CNAE, desse código, né? Então, todas as empresas devem consultar para verificar se houve alteração nesse campo, pois ele também vai ser informado no arquivo. Além desses cadastros, nós temos o cadastro da pessoa jurídica através do FP 1420, então tem todos os dados que também devem estar preenchidos. FP 0580, que é a manutenção da categoria salarial, né? Então, cada categoria salarial possui um código da RAIS, padrão. Esse também deve estar informado. No FP 0540, tem a consulta e descentralização do RH. É um programa de segurança, na verdade, então a rotina RAIS, ela deve estar habilitada para que o usuário consiga fazer a geração de todos os estabelecimentos. Caso ele não tem permissão para algum estabelecimento, esse não vai ser gerado, né? E no FP 0100, a manutenção das unidades de federação e países, também cada país, cada estado, ele tem uma sigla de acordo com o manual da RAIS. Então, os códigos legais para RAIS. Hoje, no produto, nós temos na manutenção de situações, no FP 0060, todas as situações que a empresa utiliza, tanto para afastamento quanto para desligamentos. Então, lá no campo, na pasta geral, no código de situação RAIS, deve ser revistas todas as situações, de repente, durante o ano foi inclusa alguma situação nova, né? Alguma situação de desligamento também nova, o usuário deve acessar o manual da RAIS para verificar qual que é o código ao qual ele vai relacionar essa situação. Caso ele não tenha o código aqui, ele pode não ser gerado como afastamento. Através do FP 0120, também, manutenção dos graus de instrução, né? Que são relacionados aos funcionários. No FP 0770, manutenção do cargo básico, então, durante todo o ano, no ano base, tive algum cadastro de cargo novo, né? Então, verificar, realmente, fazer uma análise desses códigos do CBO. Manutenção da localidade, né? Então, no FP 1930, nós temos a manutenção da localidade, onde tem para cada município o código de acordo com a tabela da RAIS, de acordo com o IBGE. Também, informações que são geradas para a RAIS, referente às horas padrões semanais, né? Então, esse cadastro, ele é realizado através do FP 1400, que é a manutenção do turno de trabalho, né? mesmo a situação dos cargos, né? Algum horário novo, alguma carga horária nova, ela tem que ser revista, porque essa informação, ela também é levada para a RAIS. Em relação aos eventos, né? Lá no cadastro de eventos, no programa FP 0020, todos os eventos para o campo de remuneração da RAIS, então, ali na pasta bases, a gente tem a informação se ele vai ter incidência para a RAIS ou não. Em relação aos eventos, né? De banco de horas, essa situação é informada no programa FP 2700, manutenção de eventos tipo dia sindicato, na pasta banco de horas de rescisão. Então, a gente tem um campo, né? Dentro do layout, onde essa informação são parametrizadas com o evento que vai ser pago saldo de banco de horas somente em caso de rescisão. Então, também é necessário fazer a manutenção dos sindicatos, todos os sindicatos que a empresa e cada estabelecimento utilizam, né? Então, através do FP 0600, lá na pasta contribuição sindical, são informados os eventos, né? De mensalidade sindical, reversão sindical e da contribuição sindical caso a empresa, né? Teve o referido desconto no ano de 2018 referente à contribuição sindical de março. Caso teve algum funcionário que para algum tipo de sindicato diferenciado ele fez alguma contribuição, essa opção ela pode ser parametrizada diretamente no FP 6120, buscando ali pelo cadastro do funcionário informando essa contribuição para qual sindicato e qual foi o valor. Lá na manutenção de parâmetros empresa RH, no FP 0500 para cada empresa, então a gente tem aquela opção referente à consideração da data final do aviso, né? Esse campo ele vai, você pode habilita-lo, considera a data final de aviso e ele vai habilitar o campo ano, ano, no calendário início. Neste ano ele pode ser informado somente superior a 2010, né? Que teve alteração agora no ano de 2017 para a RAIS e ali você vai informar qual ano que ele vai considerar para a data final do aviso. Ok? Então, quando for fazer a geração do arquivo, ele tem esse campo também, né? Então, ele tem opções quando esse parâmetro está marcado e quando ele está desmarcado. Então, quando ele está marcado, ele vai fazer o relacionamento com o ano que foi informado no FP0500 para buscar as informações de desligamento. Caso o cliente opte por não utilizar a data do aviso prévio, se estiver desmarcado, ele vai gerar com a data de desligamento lá referente à rescisão e não vai considerar a questão do aviso prévio. Então, além dos eventos que nós temos lá no FP0020 de coincidência para RAIS, a gente também tem os grupos de eventos para RAIS, que é no FP0985, ok? Então, ali a gente tem alguns grupos, como os grupos de horas extras, onde devem ser relacionados todos os eventos de horas extras, multa de rescisão, aviso prévio, férias e rescisão, né? Então, também tem que ser observados os eventos que estão ligados aos índices de função específico. Além dos grupos de eventos, a gente também tem referente ao sindicato, né? Contribuição confederativa, a questão de comissão, né? Caso tenha algum funcionário comissionado na RAIS, informado lá no FP1500, também tem essa opção que ele pode habilitar, e a questão também de gratificação de rescisão. já no programa FP5750, que são as informações dos estabelecimentos relacionados à RAIS, né? São informações também que todas serão geradas dentro do arquivo, que são os dados da contribuição sindical patronal, se a empresa é participante do programa de alimentação de trabalhador, né? Os dados dessa opção, qual que é o porte da empresa, data base, né? Que é muito importante, ele realmente não vai gerar se não tiver essas informações preenchidas, que é o mês do reajuste salarial. Então, após que eu fiz toda a parametrização, a configuração da minha base, eu vou poder iniciar o processo de geração das informações. Então, como eu já havia mencionado, é necessário fazer essa eliminação, né? Para garantir que realmente já não tenha sido efetuada nenhum outro tipo de geração durante o ano, lá no FP5760, como ele só habilita a RAIS do referente ao ano corrente, né? Ele não tem nenhuma opção para você mencionar o ano, é somente executar o processo. Após que eu executei, eu vou fazer a geração dessa informação. Ali eu vou informar o ano de referência, né? O ano que eu vou estar gerando essas informações, ali no FP5700, para possibilitar a geração e, na sequência, fazer a manutenção dessas informações, se houver. Então, a manutenção dessas informações, eu vou realizá-las através do programa FP5720, né? Então, ele é composto pelas faças onde são alocadas as informações. O programa FP5720, ele traz as informações por funcionários, tá? Então, todas aquelas parametrizações dos programas, elas, a partir do momento que eu gero o FP5700, ele vai gerar as informações aqui, caso seja necessário fazer alguma alteração. Caso seja feita alguma alteração manual, aqui direto, no FP5720, e for necessário fazer a eliminação, no FP5760 da RAIS, essas informações, no caso, serão perdidas, né? Ele vai ter que fazer a manutenção novamente manual. Então, aqui na pasta gerais, a gente tem as informações gerais do cadastro de funcionário. Ali na pasta de rendimentos, a gente tem todos os rendimentos durante o ano do funcionário, inclusive as rescisões, né? Na pasta sindicato, todas as informações que o funcionário teve durante o ano em relação aos descontos do sindicato, contribuições. Ali na pasta informações referente à questão de banco de horas, né? Recisão, questão dos afastamentos também. Então, de acordo com a obrigatoriedade, todos os três afastamentos superiores a 15 dias são informados nessa pasta também. E, através da pasta também afastamentos, ela é uma cópia do FP1600 lá do cadastro de situação. Então, ela é, na verdade, basicamente igual. Ela é utilizada somente para facilitar essa conferência. Então, aqui é um exemplo a partir do momento que eu gero o 5700, fiz a manutenção no 5720, eu posso também gerar um relatório para a conferência, que é o FP5721, onde que eu consigo fazer a visualização de todos os funcionários que foram gerados para a RAIS. Então, a partir do momento que eu fiz a geração, as informações estão ok, eu vou gerar o arquivo magnético para a validação. Então, essa geração do arquivo magnético, ela é realizada no FP5740, onde eu vou colocar as informações do ano, a data de geração, CPF responsável e a data de nascimento. Ali no arquivo da RAIS, eu não vou informar a extensão. Eu apenas busco a informação, renomeio e gero o arquivo. Ali ele fica, esse campo é o que considera a data do aviso prévio, onde houveram alterações em questão lá do ano, se ele vai utilizar o ano do aviso prévio ou não, lá do FP0500. Ali na pasta de digitação, caso a empresa não teve funcionários durante o ano, não teve nenhuma movimentação, nenhuma atividade, ela pode gerar uma RAIS negativa diretamente por aqui. Aí ali ela vai informar como sim ou não. Após que eu gerei meu arquivo, eu vou lá acessar o site da RAIS, baixar, fazer o download da última versão do GDRAIS e fazer a análise deste arquivo que foi gerado através do HCM para verificar se possui alguma inconsistência ou algum aviso. Só lembrando que sempre até o dia 5 de abril, que é a data final, pode ter alguma alteração nesse validador. tá? Então, é sempre verificar se não teve nenhuma atualização do validador. Ok? Então, agora a gente vai deixar aberto ali para as dúvidas, né? Para os analistas fazerem, tirarem as dúvidas e qualquer coisa a gente vai ficar aqui para poder finalizar. Ok? Obrigada. Só mencionando aqui novamente a questão do aviso prévio, né? Então, hoje a gente tem aquele campo para os clientes marcarem, de repente, eu tenho um funcionário que ele foi desligado em um ano, porém, a projeção do aviso prévio se estendeu ao próximo ano. Caso eu não tenha informado ainda na RAIS, eu posso incluí-lo, marcar nesse campo no FP0500, pasta 4, considera a data final do aviso. e ali no ano no calendário eu vou informar o ano qual se refere a essa projeção. Eu vou marcar, considerar este ano. Ou se não, se eu não marcar nenhum ano, se eu não confirmar essa opção do considera data final do aviso, ele vai considerar a data efetiva lá do FR5040, a data de desligamento. somente voltando neste campo aqui que está gerando bastante dúvidas em relação à consideração do data do aviso prévio. Então, como a gente informou, essa questão de informar, se ele vai informar que o considera a data final do aviso aqui, ela é opcional, então ele vai marcar esse campo e informar o início do ano calendário. Então, como é que vai funcionar esse campo? Então, se ele foi desligado, lá eu marquei o campo, informei o ano, se ele foi desligado no ano anterior e a data do aviso também no ano anterior, ele não será gerado para a RAIS de 2018. Foi desligado em dezembro de 2017, e de repente o aviso também terminou em 2017, ele não vai ser gerado na RAIS. Se ele foi desligado no ano anterior e a data aviso ano base, é no ano base, se no ano calendário início é igual ao ano calendário base, ele também não será gerado na RAIS. Se o ano calendário início é menor que o ano base, ele vai ser gerado na RAIS com a data da rescisão igual à data do final do aviso, que é no ano base, então devem constar todas as verbas relativas à rescisão. Se ele foi desligado no ano base e a data do aviso também foi no ano base, será gerado na RAIS normalmente, todo o processo aconteceu no ano base, com a data da rescisão igual à data final do aviso e devem constar também todas as verbas relativas à rescisão. Se ele foi desligado no ano base e a data do aviso é no ano seguinte, ele vai ser gerado na RAIS como ativo e as verbas referentes à rescisão não devem ser geradas. No caso, o aviso não vai ser gerado, vai ser gerado só no próximo ano, na próxima RAIS ano base. E se o cliente permanecer com o parâmetro desmarcado, ele irá gerar a data de desligamento normalmente que consta lá no FR-5300 não verificando a data final do aviso prévio. Música